Você pode me apoiar na loja de itens, só digitar o código CACABALAMAR e prontinho, dessa forma estará ajudando muito. Opa galera, beleza? Bom gente, nesse vídeo aqui eu vou trazer todas as novidades do novo evento Estrada das Endas que vai começar no Rocket League na semana que vem, que é por conta aí do Mundial do Rocket League que está chegando gente, inclusive o Mundial esse ano aí vai ser em parceria com a Puma gente. Temos vários itens de graça que vocês podem conseguir, itens chegando na loja, desafios e muito mais gente. Bom, o evento vai começar dia 9 e vai até o dia 30 de setembro, então temos aí cerca de 3 semanas de evento né, e durante esse período se vocês ganharem qualquer torneio vocês vão ganhar o título aqui, CABRA EM TRAINER, vocês podem assistir só ganhando lá um torneiozinho né. E bom, começando aqui pelos desafios, na semana 1 os desafios são acumulativos gente, então tipo assim, se você não comentar os desafios na semana 1 e tipo começar a semana 2, os da semana 1 vão continuar lá, você pode fazer a qualquer momento tá, só explicando, mas na primeira semana né, vai liberar aqui 4 desafios que vão te dar recompensas. A primeira é uma rodinha aqui da Puma, olha só, dorem essa roda, tem também aqui um bannerzinho da Puma, tem um chapéu e também aqui um rastro gente, provavelmente essa roda e esse rastro devem ser compatíveis com o Fortnite, mas aí não tem nada a confirmar né, pra fazer aqui os desafios, só jogar partidas, provavelmente vai ter que jogar torneio e assim por diante né. Além disso vai ter os troféus de ouro, que vocês conseguem cada 20 partidas que vocês jogarem durante o evento, vem um item da Vidicator, elevação ou nitro e também 20 mil de XP. Na semana 2, que começa dia 16 de setembro né, temos aí 3 novos desafios que vão aparecer lá pra vocês. Primeiro que vai dar essa bordinha aqui, o segundo vai dar um bannerzinho e o terceiro aqui um título galera. Esses são os itens né, basicamente as missões aqui vai ser encostar na bola primeiro, ali no kickoff, mandar alguma coisa no chat e essas coisinhas gente. Então, bom, na terceira semana que libera dia 23 de setembro né, temos aí 2 itens novos, o primeiro que é um decalque para octane e o outro que é uma rodinha, que talvez seja também incompatível com fortnite. Ah, e também vai ter um dropzinho importado gente, olha só, então são 3 itens na verdade né. E em seguida temos aqui outras coisinhas novas que aí já é na loja né. A partir do dia 9 de setembro, que é quando começa o evento né, até o dia 30 teremos o pacote RLCS mundial de 2024. Ano passado teve um pacotão também, esse ano novamente teremos um, é na temática aí né, e o pacote gente vai custar mil créditos. Vocês comprando o pacote vocês ganham aqui o decalque Hot Streak, que é um decalque universal. Tem também a explosão de gol Tesseract, a roda Coluna Vitoriosa e o Bushzinho Impulso Tech Ray. É, ano passado tinha até a roda Cristiano, foi tudo na temática de rubi né, esse ano já não. É, além disso, teremos também um novo inude player né, na loja por 300 créditos. E é aquilo gente, se vocês forem comprar qualquer coisa na loja, não esqueça de usar o código Cacabula Mac, isso ajuda muito o canal. E eles vão também dar uma roda chamada Ultra Star, totalmente de graça na loja de itens. Vai estar lá em destaque do dia 10 até o dia 30 de setembro. Então mais um itemzinho de graça aí, que vocês vão poder pegar gente. É, aqui tem a fotinho do decalque, é um decalque universal animado. Tem aqui também a rodinha que vem junto. Tem aqui ó, o... O Bushzinho. E também gente, tem a explosão de Gol Tesseract, eles mostraram um trailer aqui, eles não colocaram, mas... Muda todo o fundo pra não sair o Gol e tal, bem da hora também gente. Seguindo aqui, temos o pacote Estrada das Vendas Puma, custando 1.500 créditos gente. É, vai estar disponível a partir de 9 de setembro né. E teremos aí o... Vem aí com o pacote de adesivos Octane Puma. Você pode comprar esse pacote de adesivos, é separado né, por 900 créditos. É, nesse pacote vem um decalque para o Octane, chama Puma Rect. O outro Puma RSX. O outro Parlemo Puma. E por último, Puma Bush gente. Esses são os 4 itens que vão vir nesse pacotinho aqui né. É, por 900 créditos. Mas, vocês podem comprar tudo por 1.500. Aí tem a explosão de Gol né, Puma Blast aí por 800 créditos individualmente. Puma Rex Rodas Infine por 700 créditos individual. E também o Bushizinho aí, caixa de sapato Puma por 400 créditos. Tudo isso gente, vocês podem conseguir por 1.500 créditos né. Aqui tem a fotinho, mostra aqui ó, o Bushizinho, um dos decalques. A rodinha, que é bem parecida com aquela dos desafios, só que é uma edição especial né. E é isso gente. Bom, de qualquer forma, essas são as novidades. Semana que vem eu trago tudo aí para vocês sim, que lançaram o evento. Muito obrigado a todos galera, valeu, falei, fui. É nóis.